Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E mano, 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 tô muito feliz, velho. Chegamos a 20 mil inscritos. Nem acredito, velho. Faz aí mais ou menos 20 dias que a gente bateu 10 mil inscritos e a gente já bateu 20 mil. Mano, bizarro, velho. Tô muito feliz com isso. Eu só queria avisar que provavelmente no sábado, mais ou menos meio-dia, vai sair um vídeo aqui mostrando minha cara feia, meu rostinho... meu rostinho feio. E depois eu vou fazer uma live aí, provavelmente o dia todo, velho. Tipo, da hora que o vídeo sair até umas 10 da noite, por aí. Então se tu quer me ver, sei lá, velho, por algum motivo tu quer ver minha cara feia, chega aí no sábado que vai ter sim um especial de 20 mil. E quando esse vídeo aqui estiver saindo, eu também vou estar em live. Eu faço live de segunda a sexta. Primeiro link aqui é da descrição. Mas bora parar de enrolar, vamos lá pro assunto do vídeo de hoje, que é aí os famosos V-Bucks grátis, velho. Vocês já viram bastante disso, tenho certeza. Mas eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês aqui e mostrar como não cair nisso, velho. Porque é bem fácil de você saber até onde é real e até onde é só pra farmar views aí em cima de gente desinformada. Eu quero começar aqui falando de um canal chamado João Degla. Eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho aqui do conteúdo dele. Eu vi muita, muita gente pedindo, falando pra eu falar dele o tempo todo aí nos comentários. E eu resolvi botar ele meio que num compilado aqui, né, de canais e não só o canal dele. Vamos lá começar aqui com ele. O que me falaram que ele faz aí são glits de V-Bucks, velho. Sim, parece que ele faz aí como se fosse bugs, né, onde você poderia conseguir V-Bucks, mano. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos burlar Epic Games, hein. Pelo que eu já dei uma olhada aqui no canal dele, velho, tem vários vídeos nesse estilo, muitos mesmo. Inclusive são os vídeos dele com mais visualizações. Muitos aqui chegam a bater mais de 100 mil visualizações. Mas tá, vamos lá. Vou falar um pouco aqui do que consiste esse possível glitch aí, né. Primeiro ali, uma jogada muito boa dele é gravar com o celular, assim. Ele grava a tela dele com o celular pra dar uma impressão ali de ele não ter cortado a imagem. E nem, tipo, editado assim pra, por exemplo, fingir que o bug funcionou. E depois ir lá comprar V-Bucks e só cortar as imagens e arrumar. Inclusive vários canais fazem isso pra enganar pessoas aí. Ah, e eu vou dar alguns exemplos aqui desses glits dele, né. E dizer mais ou menos como ele faz aí pra, supostamente, ganhar V-Bucks grátis, né. Vamos começar aqui pelo último vídeo aí sobre V-Bucks grátis dele, né. Que foi mais ou menos aí há uma semana atrás. E, mano, o vídeo já tá com 70k de views, bizarro. É, o suposto glitch aí, né, consistia em basicamente comprar ali os V-Bucks normalmente. E na hora de pagar, ele selecionar a opção lá de código, né. Que tem a opção de código lá pela PSN. Ah, o código ali, ele botava um códigozinho, tipo Free V-Bucks, uma parada assim. V-Bucks grátis, sei lá. E depois de botar o código, faz mais algumas pirotecnias ali. E entra no Forte e o V-Bucks supostamente tava lá, né. Em todos os vídeos que eu assisti aqui, o V-Buck chega na hora, tá ligado. Na hora que ele abre o game, o V-Buck começa a contar ali, começa a subir. E, cara, não tenho outra explicação pra isso. Ele basicamente compra V-Buck enquanto tá, tipo, fazendo o vídeo ali, tá ligado. Ele deve deixar ali a conta dele num segundo monitor ou algo do tipo. Só pra confirmar a compra de V-Bucks, tá ligado. E quando ele chega na parte de filmar os V-Bucks na tela dele, ele confirma a tecla lá. E os V-Bucks caem na conta. Cara, é muito easy, velho, de fazer um vídeo assim. Cara, parece muito real, parece muito que funcionou o glitch. Que realmente, que realmente aí os V-Bucks caem na conta mesmo. E, velho, ele tem diversos vídeos assim, diversos. Uma parada muito inteligente aí que ele faz é, depois de um tempo, colocar o título do vídeo não funciona mais. Cara, isso é muito inteligente. Porque, tipo, quem vê o vídeo depois vai ver que não tá funcionando mais. E vai meio que acreditar nele, entendeu, que antigamente funcionou. E sempre nesses vídeos aqui tem algum comentário do tipo. Opa, valeu, funcionou. Funcionou pra mim. Ou algo do tipo. E, mano, dá pra ver que são comentários forjados, tá ligado? Comentários comprados, entre aspas. De pessoas aleatórias ali que só comentam pra dar uma ajuda pra ele. E, mano, na maioria desses vídeos aqui, dá pra notar um certo padrão de dislikes, velho. Na maioria dos vídeos tem muito dislike. Então tu já sabe que boa parte da galera não conseguiu pegar os V-Bucks grátis. Então, provavelmente as pessoas que deram like, eu não sei nenhum motivo. Mas os dislikes provavelmente foram sinceros, velho. Tenho certeza disso. Um outro canal aqui que me falaram muito pra eu falar sobre é esse Pereira Clash Games. Ele faz uns vídeos aí também nesse estilo de V-Buck grátis, né? Só que o dele é um pouco diferente. O estilo de V-Buck grátis dele aí seria mais ou menos botar um código ali no chat do game, né? Você vai lá no chat com algum amigo e sussurra pra ele um código. Na teoria ali, esse código seria um arquivo do jogo que quando você digita, cai os V-Buck na tua conta. Essa é a história que ele conta. E, mano, não precisa ter mais de 7 de QI pra saber que isso não faz sentido nenhum. Geralmente quem cai nesse tipo de conteúdo são tipo umas crianças bem novinhas mesmo, tipo 7, 6 anos, que não manja muito ainda do que que tá fazendo. E essa aí é a mesma galera que comenta vulcão insano no canal intenso pra aumentar as chances lá dos gift cards. E como eu disse, né? Tem um certo padrão de dislikes aqui, ó. 500 dislikes, isso aqui é muito pra um vídeo desse. É, muito pra essa quantidade de likes, né? Então antes de você perder seu tempo testando aí ou algo assim, dá uma olhada nos comentários do vídeo. Dá uma olhada nos dislikes que tu já vai saber se é fake ou não. E, mano, eu tava dando uma olhada nos comentários aqui. E olha quem tá por aqui. O Lisp, mano. O querido Lisp Leaf. Ah, eu já fiz um vídeo dele aqui no canal, então se quiserem dar uma olhada lá. Mano, ele realmente tá comentando em todo canal de Fortnite. É bizarro, velho. E pra finalizar aqui tem aquele outro método lá, né? De ganhar V-Buck grátis. Que é através daqueles aplicativos que te dão recompensas por assistir vídeos, assistir anúncios, né? E até mesmo baixar joguinhos no celular e ficar jogando. É, vocês estão ligados desses aplicativos aí, né? Até o Mantovani já fez um vídeo sobre isso. E, cara, esses aplicativos, sim, é uma forma de ganhar V-Buck grátis. Só que, tipo, é coisa de, sei lá, 5, 6 meses juntando ali moedinha por moedinha pra conseguir comprar alguma coisa. Então, fica a critério de vocês aí procurar um aplicativo desse ou algo do tipo. E, guys, eu acho que o vídeo é esse aqui, velho. Eu só queria alertar mesmo vocês aí com essa questão do V-Buck grátis. Toma cuidado aí com sites externos que pedem a sua conta. E até mesmo esses próprios aplicativos aí que você baixa pra celular. Não dê sua senha e sua conta para sites que te prometem V-Buck grátis, tá ligado? Geralmente é uma farsa. Até mesmo esses vídeos aqui, como eu disse, dá uma olhada na questão dos comentários, dá uma olhada na questão dos dislikes. Analise o vídeo, vê o que você acha. E até mesmo denuncie os vídeos aí que forem mentiras. E é isso, rapaziada. Como eu disse, primeiro link aqui da descrição eu vou estar fazendo live agora. Deixa um like no vídeo se você gostou. Deixa um dislike também se não gostou. Vai me ajudar a saber. Se inscreva no canal. Me siga no Twitter que tá aqui na descrição. E eu acho que é só isso mesmo. E falou! Tchau, tchau, tchau.